Por causa de uma cruz A minha história não tem fim Sofreu o meu lugar Pra dar a vida pra salvar Assim morreu Jesus Sem culpa e sem reclamar A minha dor levou Pra sempre Cristo vou te amar Porque é tão difícil entender Que o que fez fez por mim Mesmo sendo Deus de sua glória Desceu pra me dar vida Morreu em uma cruz Pra me dar vida Meu Jesus Sofreu o meu lugar Tudo Ele fez por mim Amar Sem mesmo merecer Não hesito em se entregar Não entendo tanto amor Nem mesmo a morte Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor É tão difícil entender Que o que fez fez por mim Mesmo sendo Deus de sua glória Desceu pra me dar vida Morreu em uma cruz Morreu em uma cruz Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Nem mesmo a morte o fez parar Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Não entendo tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Legenda Adriana Zanotto